Que tal você se amar? Não no sentido de se achar o máximo, mas refletindo algo incontestável. Se não amares a si mesmo, não poderás amar ninguém. Um certo dia fui indagado sobre qual foi a minha primeira ação do dia. Eu respondi prontamente que foi acordar, mas fui advertido porque me fez a pergunta me dizendo. Eu não lhe perguntei sobre o óbvio que é acordar, mas qual a ação que você fez após se levantar da cama? Claro, nesse dia eu não havia feito a sugestão que ele me fizera. Qual? Qual é? Qual foi ela? Ele me perguntou, você se olhou no espelho e desejou um bom dia pra você mesmo? Pra si mesmo? Parece simples, mas a ação de nos amarmos, nos desejarmos um dia perfeito, é um alento pra iniciar uma jornada cheia de vida. Um bom dia é um dia sem problemas, sem infortúnio, sem amolação, bem longe da presença daqueles que nos desejam o mal. Um bom dia é um dia em que você cria, sorri e também faz algo de bom para alguém, até para aqueles que estejam distantes de você. Ame-se, valorize-se, afinal você pode não ser a criatura mais perfeita dessa terra, mas sempre terá o seu valor naquilo que faz e produz. Acorde dizendo que você está bem e que o universo estará conspirando a seu favor. Como sempre digo, acredite em você, pois és um vencedor, não em todas as batalhas, mas com certeza a maioria delas. Tenha confiança em si mesmo, siga sempre se amando, assim poderá se cobrir desse poder maravilhoso e distribuir aos outros, amando fraternamente a cada pessoa que cruzar o seu caminho. Ah, e com pensamento positivo, sempre!